Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários que estão pagando 1% ou até mais de 1% ao mês. E por que a gente vem falar isso aqui? Calma, não é pra você só olhar isso, mas nós estamos te mostrando que é possível montar uma carteira de fundos imobiliários que estão rendendo 1%. Turma, eu quero te lembrar o seguinte, não se compara fundos imobiliários com renda fixa, tá bom? Porque muita gente compara, ah, mas o fundo imobiliário tá pagando tanto e a renda fixa, o CDB tá pagando tanto. Tá errado, por quê? No fundo imobiliário você ganha aluguel isento de imposto de renda por mês, ou seja, você ganha esse 1% sem pagar imposto de renda. Agora o CDB, se você fizer, você já tem que saber o seguinte, ah, Carol, vou resgatar, tem imposto. E aí você não vai querer pagar o imposto em um ano porque é um imposto alto. Então, pessoal, aí você vai deixar no mínimo, exemplo, 15% de imposto, mas você vai pagar. Então são diferentes, tá certo? São muito diferentes, eu falo aqui pra você, pessoal, porque eu vejo muita gente errar. Ah, mas o fundo imobiliário compara com o CDB. Isso tá errado, tá bom? Renda fixa a gente compara com renda fixa, fundo imobiliário a gente compara com fundo imobiliário, tá bom? Agora, tem fundo imobiliário que tá barato ainda, tá pagando isso e tá barato. E nós vamos falar aqui quais são. Antes de mais nada, eu vou te fazer uma pergunta, tá certo? Pessoal, por onde você investe? Qual a corretora que você usa? Comenta aqui embaixo com a gente, porque tem muita gente que quer saber. Tem pessoas que estão começando, tem outros que querem saber. O atendimento é bom? O que você acha da corretora? Fala aqui pra gente, compartilha aqui qual a corretora. Vamos lá, pessoal, o primeiro fundo que eu trouxe é o REC R11, REC R11, tá bom, turma? É um fundo do tipo papel, tá legal? A gente vê aqui a cotação dele. Eu vou mostrar com vocês, olha lá. Vamos dar uma olhada na cotação? Olha, a gente vê aqui hoje, R$77,85. A gente vê de dividende e de entregue, tá, pessoal? Nos últimos 12 meses, 13%. Olha o PVP, abaixo de 1, tá certo? Tá em 0,84. Ou seja, está com desconto de 16%. Tá legal? Liquidez diária, me atrai, ó. 3 milhões, quer dizer, tem bastante gente negociando. Tem gente pra comprar e tem gente pra vender. É uma cota líquida, que tem liquidez. Isso aqui é importante olhar. E variando pra cima, olha lá, 3,17%. Olha essa ferramenta aqui que interessante, pessoal. Eu acho muito legal você ver exatamente isso aqui, ó. Se você tivesse investido, olha aqui que eu tô pondo, R$1.000 pra você, né, nesse fundo há um ano, hoje você teria R$1.027, claro, reinvestindo os dividendos, tá bom, turma? Aí, pessoal, a gente vai ver o valor patrimonial aqui, olha só o desconto, né? Ó, o valor da cota, hoje a gente vê aqui, pessoal, tá R$77,85. Mas valeria, né, a gente vê aqui, ó, R$92,93. E aí, a gente vê aqui, vamos descendo. Olha só o que a gente vê aqui, tem R$26,44 milhões de cotistas. De cotistas é bastante. PVP, como eu falei, R$0,84. E o valor patrimonial, tem patrimônio, tem patrimônio líquido, olha lá, R$2,46 bilhões. Tá bom, gente? Descendo, algumas informações que a gente tem importantes aqui, tá? Algumas informações que a gente vê aqui, pessoal. Fundo de papel, tá certo? Tá aqui, ó. Fundo de papel. E aí, a gente vê a taxa de administração. A gente vê a taxa de administração, tá aqui, 0,20% ao ano. E pagou o último rendimento aqui de 0,71, tá bom? Não tem vacância porque, afinal, é um fundo de papel. Tá legal, pessoal? E aí, o que eu quero mostrar pra vocês? Olha que interessante que a gente vê aqui. Aí a gente vê aqui, pessoal, a distribuição nos últimos 12 meses. É importante a gente ver isso. Vamos dar uma olhada? A gente vê aqui, ó. Nos últimos 12 meses, como eu falei, 13%. Nos seis meses, no yield de seis meses, 6,64. Três meses, 2,97. E no último mês, tá pagando 0,92. Inclusive, fez o último pagamento aí de 0,71. E aí, agora, nós vamos descendo aqui e vamos olhar o dividendo médio, que é importantíssimo pra nós. E aí, o que a gente vai ver? Olha lá, dividend yield atual, 13%. Dividend yield médio de cinco anos, que é o importante, a gente gosta de ver histórico, 17,02%. Olha aqui, a barra azul mostra o que pra nós? Que esse fundo, ele tem muita interferência do quê? De como tá a taxa de juros. Então, olha lá, a gente vê aqui a barra, às vezes ela sobe, né? E às vezes ela desce, por quê? Porque se a taxa Selic ou a taxa CDI tiver um valor alto, ele se favorece, tá certo? Mas se vai baixando a taxa Selic, se a gente tiver um aumento de baixa, ele não se favorece. Tá bom, pessoal? E aí, nós vamos descer aqui. Ó, aqui a data com, pessoal, a data de pagamento tá aqui do lado. Todo mês ele paga, tá certo? É fundo imobiliário, todo mês tem aluguel. E a gente vê aqui, ó, os dividendos. Cara, eu não sei ver, sabe agora, porque tá aqui. Tá certo, meu amor? Se eu mostrar aqui pra vocês algo importante, e aí a gente tá vendo aqui a comparação desse fundo, nós vamos ver aqui por cinco anos, olha lá, ele ganha ali do CDI, não é o que interessa pra nós. Vamos colocar um índice IFIX, que é justamente o índice dos fundos imobiliários, é um termômetro que a gente tem. Nos últimos cinco anos, o REC RCR11, ele ganha. Olha lá, a gente vai mostrar aqui pra você que é importante. Ele ganha da média ali dos fundos imobiliários, olha só, nos últimos cinco anos. E isso é importante de se ver, tá bom, turma? E aí, descendo um pouquinho aqui, o que a gente vê, turma? Vamos falar do Magic Number, porque todo mundo quer saber. E aí, olha o que a gente vê aqui. Magic Number, olha só, tá aqui. Pra você fazer o efeito de bola de neve, você precisaria de 109 cotas, tá? Ou aproximadamente 8.485 reais, pra você ter um rendimento mensal de 77,85, que é o valor da cota. Tá bom, gente? Então, é importante a gente ver. E essa questão do Magic Number, vocês me pedem bastante. Então, eu trouxe aqui pra vocês. Agora, pessoal, eu vou falar de um próximo fundo imobiliário, que também está num momento bom, tá? E a gente vai avaliar ele aqui, que é o Vigia 11, tá? Vamos falar um pouquinho do Vigia 11? Olha só, eu vou abrir com você. Tá legal? Aqui, ó. VGI A11. Tá certo? Olha lá. O que a gente vê do VGI? Ele é um fundo agro, tá bom, turma? Carol, você tem fundo agro na carteira? Não, eu ainda não tenho. Por quê? Porque eu quero esperar um histórico maior do fundo. Mas tem pessoas que sim. Por quê? O agro é muito forte no Brasil. A gente sabe que o agro é forte. Então, tem muita gente que quer se expor ao agro. Eu estou esperando. Eu ainda não tenho, tá, turma? Mas, acho sim. Tem pessoas que tem. E não vejo problema nenhum. Acho que o agro é forte. É uma questão pessoal, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui nesse fundo? Olha lá, o VGI A11. Muita gente pergunta dele. Cotação hoje R$8,20. Dividende de entregue nos últimos 12 meses, quase 16%. PVP tá barato. Tá em 0,88, abaixo de 1. Tem uma liquidez boa de R$2,44 milhões e variando pra cima. R$2,88. Ou seja, tá barato, tá certo? Mas, tá variando pra cima. E aí, a gente vai ver algumas informações importantes, que é aqui a questão do valor patrimonial por cota, tá, gente? O que é isso? É o quanto tá a cota e o quanto ela vale. Então, a gente vê aqui. Olha lá. Valor patrimonial por cota seria R$9,30. Mas, o valor da cota tá em R$8,21. E aí, a gente vê aqui, né, o número de cotas, R$86,46 milhões, que é importante. A gente vê aqui também um PVP, como eu falei, de 0,88 e a gente vê um valor patrimonial de R$804,34 milhões. Agora, vamos falar um pouquinho das informações desse fundo. Vamos ver algumas informações aqui, né? Como eu falei, segmento fiago. A gente vê aqui também zero vacância, tá? O fundo tá com zero vacância, isso é importante. E aí, a gente vê aqui também, se a gente descer, vamos dar uma olhada aqui. Olha lá. A gente vê aqui, número de cotista, R$172.742. O último rendimento, 0,12. E aí, olha só, a gente vê um valor grande patrimonial. E aí, vamos dar uma olhadinha aqui também no dividendo. Olha só, turma. Ah, que importante. Vamos ver o último ano? Que é quando esse fundo ganha mais força, né? A gente sabe que os fundos, o fiagro, né? Ele ganha mais força. Vamos ver aí no último ano, pra gente dar uma comparada. Olha só, a barra dele tá constante. E é isso que a gente espera. A gente quer que o fundo seja constante. Então, a gente vê um dividend yield ali de 15,98%. Isso aqui eu tô mostrando a barra de um ano. É um fundo novo, né? É um fundo que não tem tanto histórico, como outros fundos imobiliários que a gente vê, mas tem histórico. E aí, um histórico que mostra positividade e o agro é forte. Queira você sim, queira você não. Aqui tava os pagamentos, olha aqui. Tá? Todo mês cai. Carol, eu não vejo lá na minha corretora. Veja aqui. Investidor 10 traz tudo pra você. Olha só, pessoal. Vamos comparar o Vigia com o IFIX, tá? Que é isso aqui que é importante. Vamos tirar o CDI, porque CDI a gente não compara. Vigia 11, 9,47% ganhando do IFIX. 6,22%. Tá bom, turma? Agora, é o que eu falei. Volta pra cá. É um fundo agro. Certo? Você tem na carteira? Comenta aqui embaixo. Você tem esse fundo, algum fundo agro na sua carteira? O que você acha? Tá na hora? Não tá? Comenta aqui embaixo comigo. Tá bom, turma? Eu quero saber o que você acha. E agora, a gente vai pro próximo fundo, que é o fundo ABT11, tá? O HABT11. Vamos dar uma olhadinha aqui nas informações? Olha lá. Esse fundo, pessoal, ele já tem uma cota mais cara, tá legal? Então, a gente vê aqui, ele tá ali com uma cotação de 82,05, pagou dividendo nos últimos 12 meses, de 14,94. O TVP também tá descontado, 0,86. A liquidez de arão, 1,30 milhões. É uma boa liquidez acima de 1 milhão. E variando, ó lá, pra cima, tá? 4,55. E aí, a gente desce aqui. Olha lá. Nossa, essa ferramenta aqui é muito especial, né? É muito boa. Se você tivesse investido mil reais há um ano, você teria 1,49. Lembrando, reinvestindo os dividendos no mesmo fundo. E aí, olha o que a gente vê aqui, pessoal. Valor patrimonial por cota, valeria 95,35, só que o valor da cota tá 82,07. E aí, a gente vê um valor patrimonial aqui também, 774,90 milhões. Tá certo? Agora, vamos dar uma olhada em algumas informações importantes aqui do fundo, tá, turma? Isso é importante a gente olhar direitinho. Vamos dar uma olhada aqui nas informações. O que a gente vê aqui, turma? Olha só. Esse fundo, como eu falei, é um fundo de papel, né? É um fundo que tá com uma taxa de administração de 0,20%. Pra mim, uma taxa baixa, tá? E aí, a gente vê aqui também cotas emitidas. Olha lá. Tem bastante cota, tá, gente? Tem bastante cota aí. Tem liquidez. E é um fundo que tá barato. Tá legal? Tá barato, mas tá variando pra cima. Outra coisa que a gente vê aqui também. É um fundo que pagou um último rendimento de 1, tá certo? E tem 70,587, número de cotistas. Vamos descer um pouquinho? E vamos olhar aqui, olha lá, o dividendo, né? Vamos pôr aqui nos últimos 5 anos. Olha o que a gente vê aqui, pessoal. A barrinha, ela tá reta ali, né? Ela tem algumas oscilações. Mas, ó, de uma forma geral, a barra tá reta. Paga dividendos, tá sempre pagando. Olha lá, o médio em 5 anos, 16,79. O atual, 14,94. Agora, eu quero te falar uma coisa, pessoal. Uma coisa muito séria. Quando você investe em fundos aonde pagam mais dividendos, Vá estudar o fundo, criatura. Veja os fatos relevantes, veja o que tá acontecendo em fundo, a gestão. Você precisa ir lá no RI, aqui no Investidor 10, na plataforma. Tem tudo de relatório, tá? Por quê? Pode ser mais arriscado. Não vai me expor essa carteira toda em fundo. Ah, nossa, paga muito dividendo. Faz a diversificação. Você tem que ter fundos de vários tipos, tá certo? E aí, a gente desce aqui. Vamos dar uma olhada como é que ele tá aqui com o IFIX? A comparação desse fundo? Olha lá, né? Vamos tirar a CDI aqui. É uma ferramenta muito interessante. E a gente vê também o ABT11 ganhando do IFIX. Aí, que é o termômetro médio dos fundos imobiliários, né? O benchmark. Ele tá rendendo mais, tá legal? Nesses últimos dois anos. E aí, o Magic Number, né? Que é uma coisa que vocês adoram saber. Nós trouxemos aqui também, tá legal? Para gerar o efeito bola de neve, você precisaria de 82 cotas ou aproximadamente R$6.728 para ter um rendimento mensal de 82,05, tá, gente? Você seria capaz aí de adquirir uma nova cota somente com o valor dos dividendos pagos por ele. Tá legal? Vamos dar uma olhada aqui. Como eu falei, é um fundo do tipo papel, tá legal? E tem aqui R$7.572 cotistas. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó, turminha. Comunicados. Isso aqui tem que estar aqui na sua clareza total. Ó, comunicados. Tem tudo aqui. Vai olhar, criatura. Abre e vai olhar, tá bom? Porque é assim que você vai ter mais ideia do que você tá fazendo. Tá legal? Agora, vamos para um próximo fundo, turma. Que também é um fundo que vocês falam muito aqui, que é o TGAR11. Vamos dar uma olhadinha no TGAR11? Aliás, é um fundo bem completo e muita gente gosta. Vamos dar uma olhadinha. Carol, o TGAR tá caindo! Meu Deus! Calma, criatura. Passou por um momento de baixa de dividendos. Teve dividendos que caíram. Mas não é motivo para você tirar da carteira. Eu tenho na carteira e não vou tirar. Tá bom, gente? Vamos dar uma olhada aqui. A cotação desse fundo, R$99. Praticamente R$99 hoje, tá? Dividendia dos últimos 12 meses, 15,81%. O PVP tá em 0,88%. Tá com desconto de 12%. Liquidez diária é excelente. Excelente redondo. Acima de R$1 milhão, R$15,35 milhões. Tem gente pra comprar, tem gente pra vender. Tá? E a variação caindo 7,29%. Olha o que eu quero mostrar aqui pra vocês, turma. Vamos dar uma olhada nesse gráfico do TGAR? Olha só. Ele tem um momento aqui de pico, né? E agora ele cai. Aqui, ó. Ele cai porque ele tem queda de dividendos, tá, gente? TGAR tem vários imóveis excelentes. Tá bom? Não se desespere. Ai, meu Deus, vou sair vendendo. Calma, criatura. Calma. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no valor patrimonial desse fundo. Quanto valeria a cota, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá. O que a gente vê? O valor patrimonial por cota, ou seja, quanto valeria a cota, tá em 112,45. Só que o valor da cota está em 99,16 centavos. Está com desconto, tá bom? Vai olhar isso que é importante você saber. Quanto valeria esse fundo, né? E aí vamos dar uma olhada aqui em algumas informações. Turma, olha lá. O que a gente vê aqui? A gente vê aqui segmento híbrido, tá, pessoal? O que é híbrido? É quando aquele fundo não investe só em um setor, não investe só em galpão, não investe só em laje, não investe só em shopping. E ele é híbrido, tá bom, turminha? Ele tem ativos muito bons. E aí agora descendo, a gente vai dar uma olhada aqui no... Olha só. O dividendo de atuar, vamos por cinco anos aqui pra gente dar uma olhada. Olha o que a gente vê, né? Ele tem aqui uma constância de pagamento. Olha lá. A gente vê. O médio de cinco anos, 16,25. E o atual, 15,81. Então, ele tá entregando, tá? Nesses últimos cinco anos. O Tegar entrega. Carol, você tem Tegar na carteira? Sim. Tem o Tegar. Tá caindo. O que fazer? Nada. Porque eu invisto pra longo prazo, não tem sentido eu ficar desesperada nesse momento. Tá bom, turma? E aí, pessoal? Eu trouxe pra vocês um fundo que é o HTMX11. É um fundo de hotel. Cuidado. Porque tem gente que gosta. Foca em hotel, foca em boas bandeiras. Os hotéis estão... Voltaram ao normal, passaram ali na pandemia. Agora tem gente que não gosta. Cuidado, tá? Porque é um fundo... Teve uma baita variação pra cima. Agora tem gente que não gosta. Eu tenho? Não tenho. Eu não gosto de fundo que investe em hotel. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, turma. Olha o que a gente vê, né? HTMX11 é só focado, como eu falei, em hotel. Cotação hoje, R$187,05. Dividendid entregue, R$14,97. PVP tá em R$1,40. Ou seja, já tá mais esticado pra cima. Tá mais caro. Liquidez diária, R$1 milhão, aproximadamente. E variou. Olha o quanto variou nos últimos 12 meses. Aliás, foi um dos fundos que mais variou pra cima. R$40,75%. Aí, a gente vai ver aqui. Olha o que eu falo pra vocês. A cotação, aqui, ó. Ela cai, pode ter certeza, turma, que ela cai até 5 anos. Na pandemia, derruba. Não tem jeito, tá? Muita gente não vem pra hotel, né? Não pode se expor. Aí, ele vem subindo a variação pra cima. Por quê? Dá uma checadinha aqui nas bandeiras dele, tá? Olha só. Olha só o que a gente vê aqui, pessoal. É só hotéis, como eu falei pra vocês. E, ó, ele tem 22 hotéis em São Paulo. E dá uma olhada nos ativos que ele tem. Que é importante também a gente olhar. Ele tem Ibis, tá? Que é uma bandeira forte. Ele tem ali Blue Trif, Arealima. Também é uma bandeira forte. Intercity, que é uma bandeira forte. Estamplaza. Só que, veja, é só hotel Ibirapuera, Estamplaza. Europa, Meliá. Aliás, esse hotel aqui, Renan, eu já fui. Bom pra caramba, viu? Vou anotar. A nota é a recomendação. Ibirapuera. Estamplaza tem bastante, né? Tem aqui Tripe e Berrine. Então, turma, ele tem bons ativos agora. Nós vamos te mostrar aqui o seguinte, que você precisa saber, tá, turma? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra você entender direitinho. Olha os dividendos, tá? Ó, tô te mostrando aqui pra você saber. Veja bem. Os dividendos não são recorrentes, tá? Nesses últimos cinco anos, não são recorrentes. A gente vê aqui claramente, ó. Tá vendo? Ele paga aqui em 2022, começa a pagar em 2023, mas olha pra trás aqui. Não pagou nada. Então, pra mim, é interessante um fundo desse? Não, tá? Eu não tenho carteira. Tem gente que tem, mas eu vim mostrar porque é um fundo que tá pagando bem. E é um fundo que é só de hotel. Tá bom, turma? Se você souber isso, você já sabe o risco. Tem mais risco, você sabe o risco que você corre. Certo, ô menino de ouro? Renan, diamante, bitcoin. Golfinho. Golfinho, morando de frente pro mar. Você tá muito chique. Você tá maravilhoso. Você tá muito, tá demais. Eu quero conhecer a Praia Grande lá, hein? Quero dar um rolê lá. Não vai voltar pra cá. Não vou, não vou. Eu quero viver na praia. Pessoal, comenta aqui embaixo comigo, meu amor. Qual é a corretora que você investe? Comenta. Por quê? Porque você vai ajudar a turma pra caramba falando disso, tá bom? Então, comenta aqui embaixo. E lembra que eu sempre te falo, vou ao Brasil, quem investe, o futuro agradece. Fica de olho nisso, é seu dinheiro lá no bolso. Beijo de luz, pessoal. Até o próximo vídeo.